Há algum tempo, eu recebi o convite da querida Erika Karpuk para pintar aí as paredes da ONG Casa Margarida Barreto, que é para mulheres que sofreram violência doméstica. Então, a gente fez a projeção tanto do logo, quanto das flores, quanto de frases. E olha aí a Erika pintando uma frase com pincel zero, gente. Foi um dia muito maravilhoso, foi uma produção gratificante. Eu agradeço muito a Erika Karpuk pelo convite. E agora eu vou fazer um tour para vocês verem como ficou, então, aí todos os pedacinhos da ONG, que agora será decorada para receber essas mulheres com o maior amor e carinho. Espero que vocês gostem e que vocês se inspirem também para fazer esse trabalho onde vocês tiverem vontade. Um beijo!